Na próxima quinta-feira, dia 17 de maio, é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Lesbofobia. A data serve para trazer mais visibilidade à violência sofrida pela comunidade LGBT+. Utilizar o mais após LGBT é uma forma de incluir as condições sexuais e afetivas diversas, já que há muita gente que precisa ser representada. Confira a seguir a produção que fizemos para marcar a data. Caminhar, tomar um sorvete ou andar de mãos dadas com quem se gosta, coisas bem normais, não é mesmo? Não para a comunidade LGBT+. Em 2017, no Brasil, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais condições foram mortas por discriminação e preconceito. Os dados foram levantados pelo Grupo Gay da Bahia, que atua há 38 anos. Assim, o Dia Internacional contra a Homofobia, celebrado em 17 de maio, tem principalmente o objetivo de conscientizar e trazer a visibilidade ao tema. A data surgiu após a Organização Mundial da Saúde, OMS, ter retirado o termo homossexualismo da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID. As datas ajudam, primeiro, eu acho, a não esquecer. Então, as datas estão também associadas à busca de legitimidade, de reconhecimento. O que é importante é que não fique só na data. É que tenhamos, de fato, ações continuadas e ações que sejam transformadoras, que façam as pessoas pensarem um pouquinho do porquê, qual o motivo, qual a razão, o que justifica uma prática discriminatória. Carlos faz parte da comunidade LGBT+. Ele não teve receio de se expor e compartilhar com as equipes suas vivências e opiniões sobre o tema, com o intuito de que suas experiências possam servir de alento ou ser combustível de motivação para quem enfrenta o mesmo que ele. Eu já deixei de sair com amigos, já deixei de trabalhar em lugares, já deixei de fazer coisas que eu fazia cotidianamente antes de eu assumir a minha sexualidade, sabe? E já perdi muita oportunidade de emprego também por causa disso. Ah, pelo simples fato de eu ser um pouco mais extrovertido, mais alegre, ou por simplesmente saberem da minha opção. Eu ficava tipo, gente, sou eu, não vou mudar, a minha opção não vai mudar o que eu vou fazer no meu trabalho. E eu ficava, não tinha o que fazer, eu não podia mudar. Apesar de a homofobia ter consequência fatal, no Brasil não há uma lei que criminalize os homicídios motivados pelo preconceito contra a comunidade LGBT+. Outras consequências, não menos cruéis, são a discriminação na hora de procurar emprego, exclusão por parte dos amigos e até da família. O sujeito que sofre essa discriminação, ele não se sente legítimo, não se sente reconhecido e não se sente pertencente. Então, ele se isola ou muitas vezes ele quer sumir mesmo do mundo, né? Então, se deprimir, se automutilar, né? Ou buscar, enfim, comportamentos um tanto destrutivos, Estão associados a esse, a consequência da homofobia, né? Da transfobia, lesbofobia. Eu tenho dois momentos, assim, mas que me tocaram muito. Um foi logo, mais ou menos na infância, da pré-adolescência para a adolescência, que eu sofri homofobia na escola. Eu estava saindo com meus dois irmãos e, literalmente, cinco amigos me apedrejaram. Estavam andando e falaram, olha lá o gay, olha lá a bichinha, olha o viado lá passando. Me apedrejaram, literalmente. Eu cheguei em casa, me tranquei no quarto, chorei, 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 chorei. E o outro momento foi mais depois, quando eu já tinha uns 16 anos. Eu fui procurar emprego, ele seria o meu primeiro emprego, e eu estava mega feliz, eu estava criando planos, sabe? E eu cheguei no local e um rapaz que trabalhava lá, pegou e falou que me conhecia, ele simplesmente disse que eu era gay. Ah, não, bota ele trabalhar que ele é gay, ele vai dar em cima dos caras aqui dentro. E eu, cara, eu não vou dar em cima de ninguém, eu estou procura de um emprego, não estou procura de ninguém, eu quero um emprego só. E foi nessa, nesse comentário dele, que o meu futuro patrão olhou para mim e falou, ah, a gente vai dar mais uma olhada em outros candidatos e depois a gente vê melhor se a gente vai precisar de ti, do teu serviço e não. E depois disso, nunca mais. Agora eu consigo compreender que a culpa não é minha, a culpa é tua de não me entender. Dando continuidade às reportagens especiais produzidas sobre o Dia das Mães, agora vamos conhecer a história da Marielle, mãe da Cauane e da Inayá. A primeira gravidez, ela foi planejada, né, foi do meu primeiro casamento. A gente queria ter filhos já há algum tempo, mas estava esperando, né, o momento certo. E foi quando a gente resolveu, então, ter a Cauane. Cerca de um, dois meses depois eu já estava esperando a Cauane, então. Depois de dez anos, então, no novo relacionamento, eu resolvi, então, que eu queria ter mais um filho, né. Nesse período, assim, desses dez anos, eu tive alguns problemas, né, tive um início de câncer no colo do útero, né, que, conforme o médico, ia ser bem difícil engravidar de novo. Então, foi quando veio a Inayá, né, em pouquíssimo tempo ele disse que eu poderia levar até, assim, de três a quatro anos para engravidar, porque foi tirado 60% do colo do meu útero. E eu acho que, em questão de dois meses, eu estava grávida da Inayá. Bom, a Mariemãe hoje é uma mãe muito preocupada, né. A Cauane, quando eu tive ela, eu era muito jovem ainda, né, eu tinha 22 anos, a cabeça era muito diferente. Então, como eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu achava que estava tudo certo, né. Então, mesmo errando, eu achava que eu estava certa. Agora, com a Inayá, eu pensei antes, né, da gravidez. Bom, agora eu vou saber como que eu tenho que fazer as coisas, né. A Inayá é autista, então, eu ingressei num mundo, assim, que eu desconhecia completamente. É, me assustei muito, sofri muito no começo, quando a gente teve o laudo dela, né. Então, hoje, aquela mãe de boas, que eu era para tudo, eu já não sou. Eu realmente sou uma mãe mais preocupada hoje, porque a gente sabe que, com relação a Inayá, especialmente, a gente enfrenta muitas questões, questões de saúde, questões de tratamento, questões de preconceito também, né. A gente sempre ouve dizer assim, ah, as mães são como leoas para defender seus filhos. Eu me vejo, assim, como muitas leoas, porque a gente passa por muitas situações no cotidiano, das pessoas não entenderem, por exemplo, quando ela entra em crise no meio da praça, né. Tá gritando, tá batendo o pé, tá se jogando no chão, tá jogando as coisas longe. E aí, as pessoas olham, assim, com aquele olhar, assim, que criança mal educada. Esses dias eu ouvi, uma senhora passou e disse assim, eu queria essa menininha uma semana comigo, que eu resolvia. Então, hoje, tenho uma preocupação muito grande com relação ao autismo da Inayá, sem esquecer que eu tenho uma filha que não é autista, que tá na fase da adolescência, que a Anitta com 14 anos hoje, e que também tá passando por muitas transformações neste momento. Eu sou uma mãe completamente apaixonada por duas histórias completamente diferentes que Deus me deu. Ser mãe é isso, é amar incondicionalmente, é amar independente da característica, da deficiência, é amar acima de tudo e não desistir nunca. E no próximo bloco, você confere um pouco do que foi a Semana do Empreendedor, aqui em Santa Cruz do Sul. Fica aí, porque nós já voltamos! Empreendedor. Ficou. 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 Ficou.